Música Mal aterrou vinda de uns dias de descanso em Cuba, Sofia Ribeiro tinha uma, abre aspas, grande surpresa, fecha aspas, preparada não só para a família e amigos mais chegados, mas para todos aqueles que gostam dela. BR com Lisboa como cenário, a atriz de 33 anos lançou o seu mais recente projeto, abre aspas, confia, fecha aspas, é o seu primeiro livro, de cariz autobiográfico, e foi apresentado pelos colegas e amigos Fernanda Serrano e Daniel Oliveira no Palacetes Virtus, em Lisboa, esta quarta-feira, 20 de junho. Este dia não foi escolhido ao acaso, já que nesta data o pai, Jorge Barros, faria 55 anos, caso não tivesse morrido ano passado vítima de um cancro. A mãe da atriz, Maria Salomé Ribeiro, fez questão de marcar presença neste dia que Sofia jamais irá esquecer. A estrela da TV perdeu o pai, Jorge Barros, com 54 anos, em outubro de 2017, vítima de cancro. Na apresentação de, abre aspas, C-O-N-F-I-A, fecha aspas, Sofia falou sobre a dificuldade que viveu ao lidar com a sua própria doença oncológica, enquanto o progenitor também o fazia. Leia também, Sofia Ribeiro apaixona-se por médico. Abre aspas, tive de lidar com o meu cancro e tive de cuidar do meu pai com C-A-N-C-R-O, fecha aspas, revelou emocionada. Sem pudores, Sofia Ribeiro declarou que, abre aspas, confia, fecha aspas, é dedicado a todos aqueles que gostam dela e que ajudaram na luta contra o cancro, e por isso mesmo, abre aspas, parte das receitas serão doadas ao I-P-O, fecha aspas. B-R-Fernanda Serrano, que apresentou o livro em conjunto com Daniel Oliveira, relembrou o momento da doença, mas preferiu, tal como a escritora, destacar os aspectos mais afirmativos deste período. Abre aspas, agradeço a partilha do processo único da Sofia e de ela ter ajudado muito as pessoas com a B-O-E-N-C-C-D-L-A, fecha aspas, afirmou visivelmente emocionada a veterana das novelas da TV que também teve um problema do foro oncológico há cerca de 10 anos. Já o marido de Andréia Rodrigues, que conheceu a, abre aspas, moranguita, fecha aspas, há 4 anos a quando da entrevista intimista ao seu formato, abre aspas, alta, B-E-F-I-N-I-C-C-D-L-A-A com trema, O, fecha aspas, realçou o espírito lutador da amiga. Abre aspas, a Sofia é uma força da natureza, um coração bom. Quando me convidou para apresentar a obra, não pude dizer que não, isto porque, quando lancei o meu livro, a Sofia foi com toda a sua boa energia, quando na verdade, tinha acabado de saber que estava B-O-E-N-T-E, fecha aspas, confessou o diretor de entretenimento da SIC. Espreite ainda, Sofia Ribeiro lembra a relação, abre aspas, tóxica, fecha aspas.